Até lendo um livro, um livro que chama-se Justiça, que tem um ensinamento muito interessante que, do ponto de vista da história, o local de onde você observa a história, de onde você começa a história, vai influenciar muito na avaliação que você vai fazer dos seus atores. E esse era o ponto. A denúncia tratava de um caso de 2015, que, isoladamente, era um caso clássico de homicídio duplamente qualificado, que não haveria, talvez, nenhuma defesa. Talvez a torpeza. Talvez a torpeza, mas a torpeza ainda estaria presente porque o Ministério Público não traz para o processo o histórico das partes. Então, você não tem como avaliar se aquela vingança, entre aspas, era torpe ou não. Então, era um problema. Então, tecnicamente, a denúncia era até correta. Porém, vendo esse passado, analisando o histórico, analisando a vida pessoal desse réu, pude perceber claramente que, na verdade, ele ingressa no mundo da violência, ele ingressa no ciclo da violência, não por vontade própria, exclusivamente, mas porque ele acaba sendo tragado por isso. Desde os 14 anos, ele leva uma cicatriz nas costas de um disparo de arma de fogo que ele sofreu. Desde os 14 anos, ele leva na memória a morte do seu irmão, que foi assassinado a sangue frio, na sua frente. Então, a partir dali, ele ingressa nesse ciclo de violência. Não estou dizendo aqui que isso justifica as condutas dele, mas nos faz compreender por que aconteceu aquilo na vida dele. Então, a partir dali, ele ingressa nesse ciclo de violência. E aí E aí E aí E aí E aí